A demissão de Léo Dizzi Cruz pegou muita gente de surpresa. Ela deixa a Secretaria de Saúde num momento de transição. É o início do clima de melancolia na gestão de Francisco José Júnior em seus últimos meses. Léo Dizzi era uma das secretárias de maior confiança do prefeito. É uma saída que carece de muita explicação. Tem muito o que se compreender no gesto da secretária. Que nunca foi uma pessoa de levar desaforos para casa. E já andava um pouco impaciente com as dificuldades da gestão. O que fica muito estranho na saída dela foi escolher os últimos meses de uma gestão para deixar o cargo. Muito ainda vai ser esclarecido sobre essa saída de Léo Dizzi Cruz da pasta da saúde. Léo Dizzi Cruz da pasta da saúde. Música Obrigado.